Então pessoal, vamos nessa, vamos dar continuidade, nessa aula a gente vai falar sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Pessoal, a gente vai falar sobre isso de uma forma bem básica mesmo, de uma forma bem resumida, mas que vai te proporcionar um ótimo entendimento em relação a essa questão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E com isso tu vai ficar sabendo de onde vem a energia que tu vai passar a trabalhar, na residência, nos prédios, vai fazer parte do teu dia a dia profissional. Então olha só, chegando aí pra vocês, olha só pessoal, uma usina hidroelétrica, algumas subestações, a linha de transmissão e finalmente as residências. Então você precisa entender o seguinte, olha só, por que aparecendo aqui uma usina hidroelétrica? Pessoal, mais de 80% da energia elétrica que é gerada no nosso país vem das usinas hidroelétricas, ok? Então vamos entender aqui de uma forma bem legal. Olha só, preste bem atenção aqui no detalhe, bem aqui nessa parte da frente, você, aqui dessa usina hidroelétrica, observe que tem geradores. Essas tubulações, elas descem, movimentam esses geradores e aqui é produzido, ou seja, é gerado a energia elétrica, que primeiramente é conduzida até uma subestação elevadora, pra depois ser transmitida, ser conduzida, melhor dizendo, através daquelas linhas de transmissão, juntamente com aquelas torres que a gente observa em várias partes do país. Essas linhas de transmissão conduzem energia elétrica até subestações rebaixadoras, ok? Essas subestações rebaixadoras em toda a cidade tem que ter, por quê? Pra receber essa energia elétrica que vem dessas grandes linhas de transmissão, em uma tensão elevadíssima, ela tem que baixar essa tensão a um nível, na maioria das vezes, de 13.800 volts, distribui através dos portes, que a gente vê na rua, geralmente nos bairros onde a gente mora, na verdade, em todo lugar a gente vê esses portes, né, que compõem a rede de distribuição. Então, uma coisa que a gente observa também, é que em cada porte tem os três cabos em cima, então, desses três cabos em cima, que no caso é a média tensão, entra nos transformadores e aí sai do transformador em baixa tensão, ok, gente? Compondo a rede de distribuição em baixa tensão, na maioria das vezes, 127 e 220 volts, e daí entra nas residências ao ponto de ser utilizada nos eletrodomésticos, nos equipamentos elétricos que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, ok, pessoal? Então, no resumo é isso daí, então vamos seguindo, chegando aí pra vocês agora, olha só, pessoal, o que, vamos imaginar que isso é um pequeno bairro, então, observem aqui a rede de distribuição passando aqui pelas ruas, então, observem também que em cada residência tem fios levando, né, fios ou cabos levando energia elétrica aí até essas residências, ok? E aí, a gente vai chegando com uma outra imagem, e a imagem que tá chegando pra vocês é um porte, observem, é um porte com transformador e a partir de agora a gente vai entender com mais detalhe sobre essa questão da alimentação de energia elétrica até as residências. Então, preste bem atenção, pessoal, primeiramente você tem que entender o seguinte, esses três cabos de cima, eles têm, na maioria das vezes, uma tensão de 13.800 volts, ok? Existem outras localidades que essa tensão é diferente, porém, o raciocínio é o mesmo. Esses 13.800 volts, através dessa rede de média tensão, eles entram no transformador, ok, gente? Entra no transformador e quando sai pela parte de trás do transformador, e aí compõe essa rede de baixa tensão, onde você tá visualizando esses quatro cabos, um em cima do outro, ok, gente? Então, é dessa forma que a energia elétrica começa a ser transformada pra finalmente chegar nas residências. E um outro detalhe bem interessante, vamos observar o seguinte, pessoal, vamos observar que esses quatro cabos de baixo, da rede de baixa tensão, o de cima sempre é neutro, ok, gente? O primeiro sempre é neutro e os três de baixo sempre é fase, observe aqui. E outro detalhe bem interessante é que a gente vai mostrar pra vocês um transformador pela parte de trás. Então, observe que a parte de trás do transformador tem, olha só, três pontos de ligação, x0, x1, x2 e x3. Onde do x0 é que parte a ligação, ou seja, a conexão com o neutro, observe, gente, que é o cabo de cima, e o x1, x2, x3 é fase, ok? Então, é dessa forma é que inicia a rede de baixa tensão. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, vamos nessa, vamos seguindo. Um outro detalhe bem interessante é o seguinte, se eu pego o primeiro cabo, no caso o neutro, com qualquer uma das três fases, eu tenho uma tensão de 127 volts. Se eu pego o neutro com mais outra fase, observe que nós temos três fases diferentes, eu tenho também 127 volts. E se eu pego esse mesmo neutro com outra fase, eu tenho 127 volts. E, tecnicamente, eu chamo isso de tensão de fase. Não esqueço, tá certo, gente? Não esqueço. Tensão de fase, 127 volts. E no resumo, qualquer fase com neutro, eu tenho uma tensão de 127 volts. Vamos nessa, vamos continuando. Não acabou, não. Preste bem atenção aqui no cantinho do lado esquerdo. Observe, se eu pego uma fase com outra fase, e, é claro, fases diferentes, eu tenho uma tensão de 220 volts. Se eu pego essa mesma fase e com uma outra fase diferente, eu tenho uma tensão de 220 volts. E se eu pego essa fase com essa fase aqui, eu tenho 220 volts. Então, gente, fase com fase, eu chamo de tensão de linha. Não esqueçam nunca isso aí, ok? Vamos nessa, então. Vamos seguindo. E aí, chegando para vocês, uma residência, uma casa. Observe. E aí, você prestou atenção, anteriormente a gente falou que todas as casas precisam receber a energia elétrica. E como é que ela recebe? Através de condutores. Esses condutores que ligam a casa ao porte, eles são chamados de ramal de entrada. Ok, gente? E aí, você precisa saber o seguinte. Se no meu ramal de entrada eu tenho dois cabos, observem, e entre esses dois cabos, um está ligado no neutro e o outro está ligado na fase, logo, eu tenho um ramal monofásico e essa casa está recebendo uma alimentação de 127 volts. Portanto, eu tenho um ramal monofásico. Se a residência tem, na verdade, o neutro e duas fases, como você está observando agora, ele tem, essa residência, tem um ramal bifásico, ok, gente? Constituído por três cabos. Logo, ela é alimentada por uma tensão 220 bifásica. Agora, se o meu ramal tem quatro fios ou quatro cabos, eu tenho aqui um ramal que leva uma alimentação até essa residência de 220 trifásico. Uma tensão 220 trifásico, ok, gente? Não esqueçam nunca isso aí, tá certo, gente? Então, vamos nessa, vamos seguindo. E um detalhe bem interessante, olha só, gente, essa rede de baixa tensão, vocês estão observando aí um cabo sobre o outro. São quatro cabos, um sobre o outro, mas com certeza, se você ainda não viu essa situação, você vai ver mais cedo ou mais tarde, que são os cabos multiplexados ou os cabos multiplex, ok? Então, preste bem atenção. Eu vou, a gente vai tirar parte dessa rede de baixa tensão aqui do lado direito, observe aí, e a gente vai colocar no lugar os cabos multiplexados. Olha só como é que ficou. Pessoal, na verdade, é a mesma coisa. A única diferença é que os cabos multiplexados, eles são traçados um sobre o outro com sustentação do cabo neutro, que é um cabo que não tem isolação como esses aí tem, ok? Mas a dinâmica é a mesma. E aí vai ter situação que vocês vão observar os dois interligados dessa forma aí, ó. Observe aí na imagem, dessa forma, ok? E vai ter situações também que a rede de baixa tensão é todo composto por cabos multiplexados. E é dessa forma aqui que vocês vão visualizar, ok, gente? Então, isso é mais por questão de estética, questão de diminuir mais a poluição visual e também dificultar aí o desvio de energia elétrica, os furtos de energia elétrica, ok, gente? Então, vamos nessa. Vamos seguindo e vamos detalhar um pouquinho mais a questão desses cabos aí, no caso, os cabos multiplex ou cabo multiplexado, que eles podem se apresentar de várias formas, né? Como, por exemplo, o cabo duplex, que é composto pelo cabo neutro, que é o cabo sem isolação, e um cabo isolado, que no caso seria para conduzir uma fase, ok? Então, ele é muito utilizado também para ramal de entrada monofase, onde tem um neutro e um fase. Já aqui, o segundo cabo é o cabo triplex, onde é composto pelo cabo neutro, que é o cabo sem isolação, e mais dois cabos com isolação, que é destinado ao cabo fase. E embaixo, o cabo quadruplex, que é composto por quatro, na verdade, que é um neutro, e três isolados, que seria para fase, ok, gente? E um outro detalhe bem importante, como, por exemplo, o cabo triplex. Observe que o cabo triplex, além do neutro, tem dois cabos isolados, um da cor preto e outro da cor marrom, mas pode acontecer de vocês visualizarem dois cabos pretos, assim como o cabo quadruplex também. Observe que tem o vermelho, o marrom e o preto, mas há situações que vocês vão visualizar um cabo como esse, mas todos da mesma cor, ok? Mas o funcionamento é o mesmo. Tranquilo, pessoal? E só um último detalhe. Olha só, esse triplex aqui não dá bronca não, tá certo, gente? Você pode comprar à vontade, sem medo que você não vai ser preso, não vai ser convocado pela Polícia Federal, e nem vai ser investigado pela Lava Jato, beleza, gente? A gente pode comprar à vontade e trabalhar sem medo. Vamos nessa, então, gente. Vamos seguindo. E aí, a gente termina essa aula de hoje por aqui, tranquilo? Melhor dizendo, essa aula de agora, ok? Então, a gente se encontra daqui a pouco na próxima aula. Valeu, gente. Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau.